A polícia registrou na tarde de sábado, por volta das 14 horas, o segundo homicídio em Palmas em menos de três dias. O homem, identificado como Alex Júnior Mendes, de 22 anos, foi morto a golpes de faca jogado dentro do rio Lajeado, próximo à base do Samun 92. O corpo de bombeiros foi acionado para retirar o corpo da água. Eu acredito que no máximo no dia de ontem, que deve ter ocorrido, pelas características do corpo. Ele possui uma perfuração na região do abdômen e algumas perfurações também nas costas, mas a gente não tem como afirmar. É somente a autópsia que vai poder afirmar isso. Três pessoas foram detidas e o queso foi solucionado no local do crime pela polícia civil. Uma mulher que estava no local e que, segundo informações, teria ligado para os bombeiros relatando o fato, foi presa após ser interrogada pela polícia e dar várias versões sobre o ocorrido. Juliana dos Santos, 22 anos, confessou o crime na delegacia e disse que contou com a ajuda de outras duas pessoas para matar e jogar o corpo no rio. Segundo a mulher, o rapaz foi morto porque estava realizando furtos na região do bairro Serrinha. Uma segunda pessoa foi presa e confessou a participação no crime. Trata-se de Luiz Felipe de Oliveira Rosa, de 20 anos. Uma terceira pessoa, conhecida como Nelson, também foi detida, mas negou qualquer participação. Os acusados estão detidos na carceragem provisória da Delegacia de Palmas à disposição da Justiça.